Você acha que depois da sua rivalidade com a Valentina aumentou? Aumentou... Aumentou porque ela ficou chateada, provocou um pouquinho? É mais normal, né? Acho que tem que ter pra todos os fãs assistirem, pra criar aquele fogo, né? Acho que é importante tudo isso. Chegou a conversar com ela depois do que aconteceu? Ou cruzou com ela? Não, só no octógono mesmo. O que muda assim da preparação? Algum ajuste específico, já que como o Diego comentou, né? Você tinha feito uma preparação? Como que funciona isso? Então só o mesmo continuar, né? Eu tirei uma semana e meia, assim, pra descansar, né? E aí depois eu voltei e continuei o schedule, né? Da preparação antiga. A gente só teve o tempo que... Você tem que aumentar o tempo de esparra e dosar no momento certo, tudo isso. Só mesmo esse controle aí, mas a gente fez tudo igual ao último camp. Treinando pra cinco rounds. E aí... Pronta pra guerra. E como é que você continua enxergando essa luta? Como é que você vê o casamento de vocês, diferentemente da primeira luta? Então, assim, com certeza essa luta, se passando do terceiro round, vai pro quinto. Então eu vou estar preparada, entendeu? Não tem segredo. Você tem que estar preparada. Você não vai entrar no cage sem estar preparado. Não existe isso. Então eu tô preparada pra qualquer coisa. Um nocaute, uma finalização, cinco rounds. Eu não vou deixar na mão dos juízes. Porque... Já sabe, né? Não pode. Você sempre falou que a cidade de Las Vegas, embora você já estivesse acostumado, o clima te atratalhava. Você até mencionou isso quando fez a luta. O fato de não estar em Las Vegas agora, você acha que é um ponto benéfico pra você? Eu acredito que sim. Porque o clima aqui é bem pesado pra mim. E da última vez tava bem quente. Da última vez, assim, eu não tava conseguindo ficar do lado de fora. Foi tão bruto assim. Então, lá em Andampton, o clima é assim, próximo ao da Flórida. Então vai ser melhor pra mim, com certeza. Isso te dá mais vontade, Amanda? É uma coisa que você acha? O fato de você quase ter ido, quase ter defendido o cinturão e ter acontecido isso. Te dá mais vontade ou mais garra pra entrar lá e, tipo, acabar com a luta logo? Tem algum fator, assim, que influencia? Assim, mantendo a calma sempre, né? E eu vou estar muito bem preparada e, com certeza, me deixa mais excited pra essa luta. Porque quanto mais demora, os fãs falam mais, a Valentina fala mais também. Então, assim, eu acredito que acabando logo com essa história fica melhor. Então, é... Só me dar mais força e mais, assim, ficar mais forte psicologicamente pra enfrentar a Valentina.